O contexto mudou. Então a pessoa olha e fala, cara, eu estou sem dinheiro, então eu preciso de desconto. Mas não é que ele está sem dinheiro, ele está com menos dinheiro, sim, lógico, mas ele tem algum dinheiro. Só que ele não é prioridade para você. O que é prioridade? Comprar álcool gel. O que é prioridade? Comprar máscara. O que é prioridade? Guardar dinheiro porque ele não sabe se ele vai ser mandado embora, por exemplo, ou não. Isso está na prioridade dele. Então se alguma coisa está na prioridade dele e não é você, o que vai acontecer é que o valor da prioridade dele vai ser maior do que o valor daquilo que não é prioridade para ele. Mas como que você se torna prioridade para ele? Por exemplo, quando a gente fala sobre esse curso aqui, o que a gente falou? Cara, você vai aprender um sistema novo de vendas. Você vai entender como é que ele funciona, a gente vai ensinar algumas partes desse sistema, você vai começar a implementar já, Então isso vai fazer com que você aumente a sua receita e o seu lucro. Então com isso, o curso, você está aqui porque em algum momento isso virou uma prioridade. E aí você falou o seguinte, não, ao invés de eu pegar em R$97,00, que coisa, né? Se alguém falou, não, não, R$97,00 eu preciso... Não, R$97,00, você falou, por R$97,00 isso virou minha prioridade. Eu vejo muito mais valor do que o preço. Então com isso, isso virou prioridade. Você tem que ser prioridade no seu cliente. Você só é prioridade no seu cliente quando você mostra para ele que você realmente consegue ajudar ele a passar pelos desafios que ele está enfrentando. Talvez ele esteja enfrentando um desafio de uma pandemia ou da quarentena e isso faz com que ele faça o seguinte, Cara, eu não consigo enfrentar sozinho, não tem problema, eu e empresa consigo te ajudar. E você pode ajudar ele com meditação, você pode ajudar ele com um sono melhor, você pode ajudar ele com um deslocamento mais seguro, você pode ajudar ele de diversas formas. E é isso que faz com que ele fale, você agora é minha prioridade. Eu não tinha entendido o valor que o seu serviço ou o seu produto tem na situação que eu estou agora. E aí o valor sobe, com isso o valor passa do preço e aí você vende.